O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que João. As obras que o meu pai, que o pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o pai me enviou. E também o pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvisteis sua voz, nem vistes sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, do meu Pai, e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa. Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis, então, nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeira leitura. E o Salmo faz uma síntese, uma breve síntese do ocorrido. O povo de Deus, Moisés, enviado por Deus, vai até o povo, que clama a Deus, Deus ouve o clamor, envia Moisés para que o liberte. O povo saiu do Egito, está a caminho da terra prometida. No entanto, não tardam em desagradar a Deus, em abandonar a Deus, em abandonar a fé, em abandonar aquele que os estava libertando. Confeccionam para si um bezerro no Monte Oreb, e adoram a estátua de metal. A ira de Deus se manifesta. Moisés intercede. Moisés conversa com Deus, suplica, pede a misericórdia de Deus em favor do povo. Deus a concede. Jesus é o novo Moisés. Jesus é aquele que também vem para a nossa salvação. No entanto, devemos estar atentos para que não tenhamos a atitude de não acreditar. A atitude dá recusa a Jesus na essência. Não acolher a sua palavra, não acreditar no seu ensinamento, não acreditar na vida e na salvação que ele porta. Eis Jesus diante dos judeus. Pedem a Jesus testemunho, Jesus fala das obras que realiza e das obras que o Pai confirma. Mesmo assim, o coração endurecido de seus conterrâneos e contemporâneos não lhes permite acolher a alegria do Evangelho. Também podemos correr o risco de pela incredulidade ou por confeccionarmos para nós outros deuses, como fizeram o povo de Israel, não acreditarmos no Deus verdadeiro. Não acreditarmos naquele que o Pai enviou como instrumento de salvação, como instrumento de libertação de nossos pecados. A incredulidade é uma barreira que pode se colocar no coração de todo ser humano. Hoje, devemos nós olhar para Jesus que diz, olheis para as obras que faço. O Pai está a comprovar. E no dia do julgamento não será eu, mas será o próprio Moisés, diz Jesus aos seus, aos judeus. Ele será testemunha contra vós, porque ele ensinou e falou acerca das coisas de Deus. Se não acrediteis em mim, diz Jesus, acrediteis em Moisés. Somos convidados no evangelho de hoje a fé. A fé em Jesus Cristo que só nos quer salvar. A fé em Jesus Cristo que é como o novo Moisés, filho de Deus Pai, ele Jesus, também exerce esse papel de mediador pela nossa vida, pela nossa salvação. Moisés um homem, Jesus, o filho de Deus. Se acreditaram em Moisés, tanto mais devemos acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo. Elevemos as nossas... as nossas...